Esse homem eu não vou contar não, mas é bom para ele. Está vendo a diferença da fêmea para o macho? Aham. A fêmea lá. Ela é gordinha, sempre mais arrepiadinha, porque fica no ninho. Ela está chocando de novo, sabia? Está chocando. Eu só não vou lá dar uma volta para achar o ninho dela, porque eu estou aqui. Olha o Papa Capim. Aí, você vê? Quer descer na gaiola, com a becinha preta. Olha o trinca está aí. E a fêmea vem só rodeando. Ela está com a boca cheia de comida. Olha o bico dela. Está? Está. Olha lá. Ela está com a boca com comida. Ela está fazendo assim comigo. Vamos ver se o bicho vai descer na gaiola. Olha o greguinho verretado. É porque eu criava Papa Capim, meu amigo. Eu achava bom demais escutar um cantinho desse. É moleque. Não sabia nem o que era tuí tuí. Olha o bichinho. Um desse aí é zero valente demais, né, cara? Para vir no sapão da gíngia. Ele é moleque. É moleque. HEAM DJING LIGHT. É moleque. Ilha que faz isso. Ele é guation. Emец.